Eu quero mandar um abraço pra nossa amiga Adilson Produções Já quero dizer nosso amigo Treadinho do Secado botando pra quebrar ao vivo Eu não me ponho que você está sofrendo Eu não me importo que você chora por mim Eu te amei e fui sincero até demais Porém agora nosso amor chegou o fim Não me interessa se você chora por mim O que interessa é te deixar na solidão Pode sofrer, pode chorar como quiser Eu nunca mais vou te dar em meu coração Pode sofrer, pode chorar como quiser Eu nunca mais vou te dar em meu coração Tu despesaste aquele amor por um sincero Inicialmente tudo eu te oferecia Saiba que eu não sou mais aquele trouxa Quero que sofra a mesma dor que eu sofria Não me interessa se você chora por mim É muito tarde pra ouvir o seu apelo Não volto mais a ser de novo seu palhaço Para curar sua dor de cotovelo Não volto mais a ser de novo seu palhaço Para curar sua dor de cotovelo Não me interessa se você chora por mim É muito tarde pra ouvir o seu apelo Não volto mais a ser de novo seu palhaço Para curar sua dor de cotovelo Não volto mais a ser de novo seu palhaço Para curar sua dor de cotovelo Vamos dançar, galera! Não volto mais a ser de novo Não volto mais a ser de novo Toma, 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 bacinha nas budinhas Chama, periguelle, vem dançar, gatinha Toma, toma, tapinha nas budinhas Chama a periga que vem dessa gatinha E toma, toma, tapinha na buzinha Chama a periga que vem dessa gatinha Os teclados de ouro, um pancadão de Goiás Botando pra quebrar A periga gosta mesmo de apanhar Tapinha na buzinha eu vou te dar A periga gosta mesmo de apanhar Tapinha na buzinha eu vou te dar Toma, toma, tapinha na buzinha Chama a periga que vem dessa gatinha E toma, toma, tapinha na buzinha Chama a periga que vem dessa gatinha Eita! É só não balançar! A periga gosta mesmo de apanhar Tapinha na buzinha eu vou te dar A periga gosta mesmo de apanhar Tapinha na buzinha eu vou te dar Toma, toma, tapinha na buzinha E chama a periga que vem dessa gatinha E toma, toma, tapinha na buzinha E chama a periga que vem dessa gatinha Toma, 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 tapinha na buzinha E chama a periga que vem dessa gatinha E toma, toma, tapinha na buzinha E chama a periga que vem dessa gatinha Eita! Segura o clavinho Assim que é bom, viu? Uh! Olha a bolsa! Alô Bahia, tamo chegando! Quero mandar um alô pro nosso amigo Fezão do Baixão do Malabá Dois teclas de ouro Um pancadão de Goiás Botando pra terra Chego no forró Chego no forró, não fico parado não Eu pego uma morena rocha ou ela no salão Estou no remelê, faz o chão, levanta pó E toma aí gatinho, uma lapada de forró Eu chego no forró, não fico parado não Eu pego uma morena rocha ou ela no salão Estou no remelê, faz o chão, levanta pó E toma aí gatinho, uma lapada de forró Uma rocha eu já toquei Contagiei, swing tá no meio Eu misturei, agora me envolvi E pra ficar melhor Toma aí gatinho, uma lapada de forró Uma rocha eu já toquei Contagiei, swing tá no meio Eu misturei, agora me envolvi E pra ficar melhor Toma aí gatinho, uma lapada de forró E tome, 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 tome sem pedó E toma aí gatinho, uma lapada de forró E tome, 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 não dá pra ficar parado Se liga gatinha, a pisada é swingada Tome, 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 tome sem pedó E toma aí gatinha, uma lapada de forró E tome, 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 não dá pra ficar parado Se liga gatinha, a pisada é swingada Eu chego no forró, não fico parado não Eu pego uma morena, roxo ela no salão E só no remelês, faz o som, levanta a porta E toma aí gatinha, uma lapada de forró Eu chego no forró, não fico parado não Eu pego uma morena, roxo ela no salão E só no remelês, faz o som, levanta a porta E toma aí gatinha, uma lapada de forró O arrocha eu já toquei, contagiei Swing tá no meio, eu misturei Agora me envolvi, e pra ficar melhor Toma aí gatinha, uma lapada de forró O arrocha eu já toquei, contagiei Swing tá no meio, eu misturei Agora me envolvi, e pra ficar melhor Toma aí gatinha, uma lapada de forró E tome, 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 tome sem pedó E toma aí gatinho, uma lapada de forró E tome, 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 não dá pra ficar parado Se liga gatinho, apesar da sua engada Tome, 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 tome sem pedó E toma aí gatinho, uma lapada de forró E tome, 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 não dá pra ficar parado Se liga gatinho, apesar da sua engada Os Teclas de Ouro, um bancadão de Goiás, botando pra ganhar. Quando ela sai na rua, ela é um avião, todo mundo fica olhando, tirando satisfação, porque ela é bonita, chama muito a atenção, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Essa novinha bonitinha sonhada, essa novinha bonitinha sonhada, essa novinha bonitinha sonhada, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Essa novinha bonitinha sonhada, essa novinha bonitinha sonhada, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Quando ela sai na rua, ela é um avião, todo mundo fica olhando, tirando satisfação, porque ela é bonita, chama muito a atenção, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Essa novinha bonitinha sonhada, essa novinha bonitinha sonhada, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Quando ela sai na rua, ela é um avião, todo mundo fica olhando, tirando satisfação, porque ela é bonita, chama muito a atenção, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Ô menininha bonitinha sonhada, ô menininha bonitinha sonhada, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. Ô menininha bonitinha sonhada, ô menininha bonitinha sonhada, seu corpão de violão e seu bundão a limitar. É pra balançar, levanta o pé do chão galera, bora! É pra balançar, levanta o pé do chão galera, bora! Eu não quero mais trabalhar, ela só quer meter, 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 meter a cara. Eu não quero mais trabalhar, ela só quer meter, meter, meter a cara. Meta a cara na cachaça, meta a cara na vinga. E outro dia ela amanhece, dia saca. Meta a cara na cachaça, meta a cara na vinga. E outro dia ela amanhece, dia saca. Ela não quer mais trabalhar, ela só quer meter, 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 meter a cara. Ela não quer mais trabalhar, ela só quer meter, 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 meter a cara. Meta a cara na cachaça, meta a cara na vinga. E outro dia ela amanhece, dia saca. Meta a cara na cachaça, meta a cara na vinga. E outro dia ela amanhece, dia saca. Ela não quer mais trabalhar, ela só quer meter, 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 meter a cara. Eu não quero mais trabalhar, ela só quer meter, 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 meter a cara. Meta a cara na cachaça, meta a cara na vinga. E outro dia ela amanhece, dia saca. Meta a cara na cachaça, meta a cara na vinga. E outro dia ela amanhece, dia saca. Segura! Olha o balanço! Eu tomo um uísque e a cerveja é bem gelada. Vou forró, vou dançar com a mulherada. Eu tomo uísque e faz o chão, levanta a porta. Seca de ouro, arrochando no forró. Eu tomo uísque e a cerveja é bem gelada. Vou forró, vou dançar com a mulherada. Eu tomo uísque e faz o chão, levanta a porta. Seca de ouro, arrochando no forró. Eu tomo uísque e a cerveja é bem gelada. Vou forró, vou dançar com a mulherada. Eu tomo uísque e faz o chão, levanta a porta. Seca de ouro, arrochando no forró. Eu tomo uísque e a cerveja é bem gelada. Vou forró, vou dançar com a mulherada. Eu tomo uísque e faz o chão, levanta a porta. Seca de ouro, arrochando no forró. É pra dançar! Eu tomo uísque e a cerveja é bem gelada. Vou forró, vou dançar com a mulherada. Eu tomo uísque e faz o chão, levanta a porta. Seca de ouro, arrochando no forró. Eu tomo uísque e a cerveja é bem gelada. Vou forró, vou dançar com a mulherada. Eu tomo uísque e faz o chão, levanta a porta. Seca de ouro, arrochando no forró. Valeu! Os teclas de ouro, ou um cabelo de Goiás, podando pra quebrar. Mas nessa dança eu quero dançar com você. Nessa dança eu quero ver você mexer. É nessa dança que eu quero te conquistar. Quero te dar um beijinho só pra ver se arrepiar. É nessa dança, menina, é nessa dança. Balança, menina, balança. É nessa dança, menina, é nessa dança. Balança, menina, balança. É nessa dança que eu quero dançar com você. Nessa dança eu quero ver você mexer. É nessa dança que eu quero te conquistar. Quero te dar um beijinho só pra ver se arrefear É nessa dança, menina, é nessa dança Balança, menina, balança É nessa dança, menina, é nessa dança Balança, menina, balança E nessa dança eu quero dançar com você Nessa dança eu quero ver você mexer É nessa dança que eu quero te conquistar Quero te dar um beijinho só pra ver se arrefear É nessa dança, menina, é nessa dança Balança, menina, balança É nessa dança, menina, é nessa dança Balança, menina, balança É nessa dança, menina, é nessa dança Balança, menina, balança É nessa dança, menina, é nessa dança Balança, menina, balança Contato para show Só de saber que eu te perdi, eu fico triste As minhas larvas já começam a derramar Meu mundo é cheio de amargura e solidão Meu coração calado só ficou gostar Ninguém escuta minha voz quando eu chamo Mesmo que eu grito, ninguém quer me escutar Meu travesseiro, testemunha do meu plato A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Meu travesseiro, testemunha do meu plato A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Só de saber que eu te perdi, eu fico triste As minhas larvas já começam a derramar Meu mundo é cheio de amargura e solidão Meu coração calado só ficou gostar Ninguém escuta minha voz quando eu chamo Mesmo que eu grito, ninguém quer me escutar Meu travesseiro, testemunha do meu plato A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Meu travesseiro, testemunha do meu plato A dor que eu sinto vai aos poucos me matar Viva! Os teclas de ouro O pancadão de Goiás botando pra quebrar Toma, 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 queridinha Toma, 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 tapinha na budinha Toma, 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 assanhada Toma, 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 tapinha na achada Toma, 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 queridinha Toma, 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 tapinha na budinha Toma, 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 assanhada Toma, 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 tapinha na achada Tapa na achada, tapa na budinha, eu sei que ela gosta daquela safadinha Tapa na achada, tapa na budinha, eu sei que ela gosta daquela safadinha Sim, eu vou lançar, vai Toma, 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 queridinha, toma, 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 tapinha na budinha Toma, 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 assanhada, toma, 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 tapinha na achada Toma, 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 queridinha, toma, 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 tapinha na budinha Toma, 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 assanhada, toma, 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 tapinha na achada Tapa na achada, tapa na budinha, eu sei que ela gosta daquela safadinha Tapa na achada, tapa na budinha, eu sei que ela gosta daquela safadinha É assim que é bom, olha eu vou lançar Toma, 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 toma aquele dia Toma, 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 toma a sanhada Toma, 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 toma aquele dia Tapa na achada, tapa na budinha, eu sei que ela gosta daquela sapadinha Eu já ganhei dois balões e cinco Quero agradecer também nosso amigo Marquinho, patrocinador dos teclas de ouro, obrigado Os teclas de ouro, um bancadão de Goiás, portanto tá quebra Tá muito bom, tá muito bom, tá bom demais Vem cá menina, me mostra como é que faz Tá muito bom, tá muito bom, vai tá melhor Nesse bailão eu não quero ficar só O teclado tá de ninho aqui dentro do salão A galera tá dançando as catilhas no bailão Tudo aqui é só beleza, só quem manda é alegria Essa noite eu vou dançar até amanhecer o dia Tá muito bom, tá muito bom, tá bom demais Vem cá menina, me mostra como é que faz Tá muito bom, tá muito bom, vai tá melhor Nesse bailão eu não quero ficar só Vou pedir uma cerveja, com você quero brindar Vou beber a noite inteira até o dinheiro acabar Menina do Porto Mole, que gingado de cintura Seu jeito de dançar tá me levando uma loucura Tá muito bom, tá muito bom, tá bom demais Vem cá menina, me mostra como é que faz Tá muito bom, tá muito bom, vai tá melhor Nesse bailão eu não quero ficar só O teclado tá de ninho aqui dentro do salão A galera tá dançando as catilhas no bailão Tudo aqui é só beleza, só quem manda é alegria Essa noite eu vou dançar até amanhecer o dia Tá muito bom, tá muito bom, tá bom demais Vem cá menina, me mostra como é que faz Tá muito bom, tá muito bom, vai tá melhor Nesse bailão eu não quero ficar só Vou pedir uma cerveja, com você quero brindar Vou beber a noite inteira até o dinheiro acabar Menina do Porto Mole, que gingado de cintura Seu jeito de dançar tá me levando uma loucura O teclado de um, um cancadão de Goiás Portão de Praquena Essa menina não quer mais trabalhar Essa menina só quer vagabundar Essa menina não quer mais trabalhar Essa menina só quer vagabundar Mas quando ela chega em casa Ela chega querendo é só tu brincar Ela só quer saber de tu brincar No zap 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 Ela só quer saber de tu brincar No zap 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 Essa menina não quer mais trabalhar Essa menina só quer vagabundar Essa menina só quer vagabundar Essa menina não quer mais trabalhar Essa menina só quer vagabundar Mas quando ela chega em casa Ela chega querendo é só tu brincar Mas quando ela chega em casa Ela chega querendo é só tu brincar Ela só quer saber de tu brincar No zap 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 Ela só quer saber de tu brincar No zap 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 Essa menina não quer mais trabalhar Essa menina só quer vagabundar Essa menina não quer mais trabalhar Essa menina só quer vagabundar Mas quando ela chega em casa Ela chega querendo é só ficar Mas quando ela chega em casa Ela chega querendo é só ficar Ela só quer saber que vou brincar Nos avisar, avisar, avisar Ela só quer saber que vou brincar Nos avisar, avisar, avisar Os teclas de Oro Um bancadão de Goiás O meu vizinho quer que eu faça pra te ganhar Todo o dinheiro que eu tinha eu já gastei Até meu carro eu também já vendi Eu tô andando agora de bicicleta E foi assim que tudo se acabou E foi aí que você veio me abandonar O meu vizinho só apaixonar por você Bebendo todas e você nem dá bola O meu vizinho só apaixonar por você Bebendo todas e você nem dá bola Essa é pra balançar Vamos dançar Tira o pé do chão, mulher Vamos embora O meu vizinho só apaixonar por você Bebendo todas e você nem dá bola O meu vizinho quer que eu faça pra te ganhar Todo o dinheiro que eu tinha eu já gastei Até meu carro eu também já vendi Eu tô andando agora de bicicleta E foi assim que tudo se acabou E foi aí que você veio me abandonar Oh meu vizinho só apaixonar por você Tomando todas e você nem dá bola Oh meu vizinho só apaixonar por você Tomando todas e você nem dá bola Com meu vizinho só apaixonar por você Com meu vizinho só apaixonar por você Todo o dinheiro que eu tinha eu já gastei Até meu carro eu também já vendi Eu tô andando agora de bicicleta E foi assim que tudo se acabou E foi aí que você veio me abandonar Oh meu vizinho só apaixonar por você Tomando todas e você nem dá bola Oh meu vizinho só apaixonar por você Tomando todas e você nem dá bola A lei agora mudou quem manda é a mulher e seu caboclo vacilar É ele que apanha É ele que apanha mas comigo é diferente eu não apanho de mulher E se ela desce lá elas que entram E se ela desce lá elas que entram no pau E se ela desce lá elas que entram no pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Eu não tô mais respeitando a lei Maria da Penha A lei agora mudou quem manda é a mulher e seu caboclo vacilar A lei agora mudou quem manda é a mulher e seu caboclo vacilar É ele que apanha mas comigo é diferente eu não apanho de mulher E se ela desce lá elas que entram no pau Mas comigo é diferente eu não apanho de mulher E se ela desce lá elas que entram no pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Eu não tô mais respeitando a lei Maria da Penha A lei agora mudou, quem manda é a mulher E se acabou com vacilar, é ele que apanha Mas a lei agora mudou, quem manda é a mulher E se acabou com vacilar, é ele que apanha Mas comigo é diferente, eu não apanho de mulher E se elas vacilar, elas que entram em pau Mas comigo é diferente, eu não apanho de mulher E se elas vacilar, elas que entram em pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Eu não tô respeitando a lima e a da pena Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô pegando a mulherada e tô metendo o pau Tô regueiro original, sou regueiro do Maranhão Mas cuidado com esse reggae senhorita Que é o reggae do Maranhão Mas cuidado com esse reggae senhorita Que é o reggae do Maranhão Mas cadê o tom do reggae? Mas cadê o tom do reggae? Sou regueiro original, sou regueiro do Maranhão Sou regueiro original, sou regueiro do Maranhão Mas cuidado com esse regue senhorita, que é o regue do Maranhão Mas cuidado com esse regue senhorita, que é o regue do Maranhão Mas cadê o tom do regue? 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 E aí E aí E aí E aí E aí